E aí, galeras e galeros! Já começou com divulgação o vídeo Mano, no vídeo de hoje eu tô trazendo mais uma vez pra vocês Aquele desafio que vocês tanto pedem, que vocês tanto amam E eu resolvi trazer hoje pra vocês o que tem na caixa O que tem na caixa? Que basicamente vocês já conhecem, mano Que é tipo assim, eu vou pegar uma coisa, colocar dentro da caixa E sem eles verem, ele vai ter que descobrir o que tem na caixa Só usando a mão e sem saber E eu posso abusar, mano Eu posso colocar uma barata, um cocô e qualquer coisa que eu quiser E vai ser um pouco diferente Porque o que tem na caixa hoje é com meus pais, mano Esse aqui é meu pai e essa aqui é minha mãe O nome dele é... Claudio Zema Mil Isso aqui é o Instagram dele, gente Segue lá E minha mãe é a Mauricéia Tá vendo, gente? Eu não sou o único que tem nome estranho Inclusive foi ele que deu esse nome pra mim Foi ela, tchau Mas antes, já se inscreve no canal, mano Ativa o sininho Compartilha pra todo mundo os vídeos novos Porque tá vindo muito vídeo top por aí, mano Cada vez mais vídeo, mais da hora Então, mano, sem mais enrolação Vocês já entenderam como funciona o vídeo Eu vou lá pegar as coisas Tá me mentindo Eu vou lá pegar as coisas agora E ele vai se preparando aqui Porque você faz nem noção do que eu vou pegar E a contagem de ponto vai ser o seguinte Quem descobrir o objeto primeiro ganha o ponto E quem ganhar, ganha nada Ganha fama A gente vai aparecer no meu canal E ele que é seguidor Mas beleza, gente Daqui a pouco a gente volta Que eu vou lá buscar as coisinhas estranhas e tudo mais Pra eles poderem descobrir o que que é Uhul! Uhul! Hum, o que que é isso, Montier? Ai É um cocô de cachorro Ai É um mistério Pode tirar e cheirar? Não, não pode ver Tem só Cara, isso aqui Olha só o meu gostoso Vou falar fora Isso aqui é um pedaço De peito de frango refogado Com o Montier refogou na hora do almoço Não Ele acertou Não voltam pro meu pai E eu não acertei Então Mas tem que descobrir ainda Ah, tem que descobrir? É, tem que descobrir ainda Mas o pai ganhou ponto Ai Nossa, mas já vai desmaiar Eu nem vi Já vai desmaiar Salada de alface Acertou também Não, mas não falou o tempero que tá aí Já não falou o tempero que tá Verdade, tá na ferro também Eu já falei até que foi refogado com cebola Com o Montier refogou na hora do almoço Então vai Meu pai ganhou um ponto Então tá 1 a 0 É porque, infelizmente, mãe é homem É que a gente é moda Então agora Daqui um pi Mano, eu vou lá buscar outro alimento O que é alimento? Eu não vou descobrir que é alimento Ah não, é Eu pego só a mão pra pegar o jeito sujo É verdade, alimento não É objeto, pode ser qualquer coisa Alimento, objeto, qualquer coisa Cadê o frango? Cadê o frango? O Thor comeu Foi a comida, ó Como vocês podem ver Tem 300 mil cachorros aqui, ó Nossa plateia E tem um filmando Chegando com outro alimento aqui Cara, alimento não É, não é alimento É objeto, todo objeto Em suas posições Podem vir aqui já Eles são preparados? Vai, dessa vez eu vou ganhar É, dessa vez é uma coisa muito nojenta A cara do giro de atrás da câmera Tá de super nojo Então vai, em suas posições 3, 2, 1 Valendo Uma xícara Vai ter que de uma pedida na xícara? É um ovo Olha logo, vai Por que que o meu é sempre nojento? Olha, o ovo não é nojento? O pai acertou, é o ovo Agora você vai ter que comer isso aqui, viu? Tem que perder a conta Mantier, o que você colocou aqui? Mantier Claudio, sai daí Nossa, mas tá sujo Ah não Eu não vou acertar Um papel Um papel com mostarda Mas tem que dar uma contarda Não vai ficar o dia inteiro aqui Um papel com ketchup? Não Um papel com maionese? É Mas também, vai falar Condimentos de tudo Aí vai A intenção era pra parecer um papel com cocô Mas aí é um catarro Ai que doido Muito com catarro mesmo Então vai, vai ter ovo Nossa, tem que fritar e saber que agora você vai perder ele E agora? Mas o pai com o dedo, o que eu faço? Ele come Ele come Mas quando que eu ganho? 2 reais Ah, chefe Valeu Agora eu vou trazer o próximo objeto Uhul É, agora é objeto Falou comigo Eu estou trazendo o próximo objeto, cara Isso aqui é Isso daqui é Então eu vou colocar as coisinhas aqui em seus devidos lugares Em suas posições pode vir Não sei porque tem que se preparar pra poder vir Mas Não vai É Preparem suas mãos Porque você está prestes a colocar a mão na coisa mais nojenta que existe Ai meu Deus Cadê o rígido? Então vai 3, 2, 1 Valendo Sal grosso Usado no churrasco Usado no churrasco Usou na última vez faz 4 semanas Creme dental Ah, acertou Ele acertou Ele acertou primeiro E eu acertei ainda Antes de vir Eu falei Hum, morreu É, não No começo ele falou Ah, vai vir creme dental É o que? Mãe, você está perdendo Mãe, se você não fizer alguma coisa Ele vai ganhar Já escova os dentes Já escova os dentes Mas é porque o teu pai é muito rápido Eu sou foda Eu não consigo acertar Fala foda toda hora Tem que cortar o foda, viu? Puta Ele é moda Porque o pai já está com 3 pontos E a minha mãe com 0 Nada Cadê minha torcida, Antony? Vai, mãe Vai, mãe É Cadê minha torcida, Antônio? Cadê minha torcida Do banco? Cadê? Ela viu? Mas quer lavar a mão primeiro Antes de buscar a próxima coisa? Aproveita os dentes Então vai lá, então Voltamos, mano Agora vou buscar o próximo Eu ia falar alimento de novo, cara Não sei por que estou com alimento na cabeça Mas o próximo objeto O alimento também Sei lá o que Uhul Estou chegando com os alimentos Eu falo alimento Eu confundi eles agora Agora foi por querer Olha o que eu trouxe, gente E Então vai Vou colocar os coisas Dentro das caixinhas Novo jeito de ninguém ver Agora pode vir, gente Vai, gente Então pode preparar só as mãos E pode colocar dentro da caixa Em 3, 2, 1 Vai Acertou Acertou Mas que nem a gente comer, não Arroz cru Nossa, hein, fei Isso aqui é um controle remoto Com o presente que o Anto ganhou Do tio dele Nossa Pelo menos um É É nós Cadê a torcida? É Ninguém vai na cidade Além dele falar o que é Ele é especifica Ele é especifica Ele especifica Ele especifica o objeto Agora vou buscar o outro alimento, gente Uhul Mas isso aqui não é alimento Ah, objeto Gente, acabei de pegar os objetos aqui agora E presta atenção no que eu peguei dessa vez Preparei aqui agora já as coisinhas que vão deixar vocês malucos Vai, gente, peraí que eu vou virar as caixas Vai, então em 3, 2, 1 Pode colocar a mão na coisinha Um copo Ah, é um trem moiado Meu Deus, maionese Maionese? Não Não É um trem líquido isso aqui Pode ser Maionese, mostarda Ketchup Não é maionese? Ah, sabe A vez tá pegado Não Viaje É Não pode ser É, pasta a gente já foi É Pode cheirar o dedo? Creme 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 de corpo Não Shampoo Não, também Consonador Não Ah, é a mesma coisa, né Consonador Jesus Caramba Ah, dor de manga? Não Ah, ketchup, mostarda, maionese Não Não é? Não é condicionador? Algum creme de pele que passa na pele? Algum creme? Não Eu passo na pele Você passa? Mel? Não Mel? Quem fala mel? É mel, eu odeio mel Não Ah, é mel Tá no vento O pai exertou Ih, eu tenho que acertar o meu ainda? Tem Nossa, não sabe Tá muito fácil Daí Mas Achei que você é mais fácil do que o do pai Ai Eu não sei O que é assim, mãe? Nesse Como que chama? Uma coisa Nesse Textura Essa textura Maionese não é Quet-champu não é Mostralha não é Não É, shampoo não é Creme não é Não Desafamília Eu sei o que é É É Chocolate não tem aqui em casa Nutella não tem aqui em casa É uma coisa que você passa E o pão de manhã E o pão de manhã E o nome do meu canal Banana? Não, você tá fazendo pão de manhã Ah, margarina Ah, que pena Aproveitando? Nossa, de novo É verdade Ela tirou a mão duas vezes já Caramba Fica aqui, Claudio É, é verdade Ele sai Dessa vez aqui Foi pegada a competição É Ela tirou a minha Mas três horas Eu tenho a pista pra ela ainda Perdi Os dois falaram É verdade A mãe falou o resultado dele É Ela não é esparce Então vai, gente Agora eu vou buscar O próximo alimento E lembrando que a competição Já tá quatro a um Quatro a um O alimento é de Meu Deus Ah, não Desisto Vamos buscar lá Tchau Gente, cheguei Cheguei com Com as coisas E esse daqui é muito famoso Que eu sei que vocês vão acertar na hora Porque é muito óbvio Onde eu coloco esse daqui? Pra quem? Pra mãe ou pro pai? Pai Pai? Então vai E esse pra quem? Pra mãe Pai, pode colocar a mão dentro da caixa Em três, dois, um Valendo Melancia? Pão Filãozinho Filãozinho? Nossa, é Filãozinho lá no real Viu? Pô, prontar hoje Pô, aproveita Acho que era uma melancia E do seu pai, o que? Melancia, eu acho que é Ah, não Ah, ah Pão Pão Banana É isso, a banana Ah, banana? Pão com banana É nóis É nóis Beleza, mano Esse foi o vídeo Meu pai ganhou E minha mãe perdeu O que você ia dizer, pai? E você, mãe? Perdi O mais óbvio Mas esse é realmente o final do pão com a banana Cara, eu sou genial Não, fala a verdade É, é É meu filho Meu filho Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mano, se você gostou Deixa o seu like Compartilha pra todos os amigos E segue a gente lá no Instagram Mano Que tá aqui no link da descrição E vocês querem uma dica? Eu quero Comam banana porque é saudável E você vai demorar mais pra morrer A não ser Você brinca na brincadeira O que tem na caixa E a pessoa coloca uma coisa muito assustadora ali dentro E a pessoa desmaia com isso Cara, não façam isso, crianças Não façam e grave, me mandam Mentira, mas daí Eles vão ouvir e vão fazer E eu vou Vai ser preso, cara É nó Não pode falar é nó Por quê? É nó do Guilherme É tos do Guilherme É